Daverson, Alexandre Henrique da Trivela, primeiramente seja bem vindo ao Galo. Obrigado. Você já jogou na Europa, você já fez gol no Real Madrid, fez gol no Barcelona, foi campeão da Libertadores com um gol seu de título, ganhou quase tudo possível no Brasil. O que ainda motiva o Daverson para seguir jogando, para seguir marcando e para seguir conquistando mais coisas além do que você já conquistou? Obrigado pela pergunta. Gol do título de 2018 também, não pode esquecer. Mas o que me motiva, primeiramente, é estar com saúde, servindo a Deus e fazendo aquilo que eu mais amo que é jogar futebol. Eu sei da minha capacidade, do meu potencial, da minha forma de treinar, da minha forma de agir, da minha forma de jogar, entendeu? Mas o que me motiva mesmo é saber que Deus tem feito planos na minha vida para que eu não pudesse desistir daquilo que eu sempre sonhei, que é jogar futebol, que é estar trabalhando, que é estar me dedicando ao máximo. E como eu falei, estou bem, estou tranquilo e espero que as coisas possam fluir da melhor forma aqui. Davidson, boa tarde. Claudio Rezende, da Itatiaia. Quando o seu nome foi anunciado, a gente começou a falar no fim de semana, muitos torcedores falaram, o Davidson tem a cara do galo. Como você pode se apresentar ao torcedor? Como vai ser essa sintonia do Davidson com a massa? A torcida do galo é muito apaixonada. E como você vai encaixar nesse time aí do Milito? Obrigado pela pergunta. Muito feliz, muito feliz da forma que a Máxima me recebeu na internet. Ainda não temos a oportunidade de se encontrar pessoalmente dentro do campo, mas o carinho que eu recebi foi gratificante demais. Fiquei muito feliz da forma que me receberam no aeroporto também, cantaram para mim, me elogiaram bastante no Instagram, nas mensagens. E o Deivinho, o que tem para dizer para todos é que eu vou me dedicar ao máximo, vou dar o meu máximo, vou batalhar, vou trabalhar. Não falo quantos gols vou fazer, porque eu não deixo esse registro, mas de vontade, dedicação, e você pode ter certeza que vai ter. E os gols vão ser naturalmente. E como eu sempre falo, que o mais importante aqui não é o Davidson ou outros jogadores jogarem. O mais importante aqui é o galo ganhar, somar pontos e disputar por títulos. O que é o mais importante? Boa tarde, Davidson. Samuel Rezende, do No Ataque. Você chega na véspera de um clássico em que o Atlético pode não ter o Paulinho suspenso e o Hulk lesionado. E aí, dentro disso, duas perguntas. Você já se vê em condições, tanto técnicas, físicas, de ser titular. E também queria que você falasse sobre um episódio que alguns torcedores fazem alguma confusão que você mostra o 9 para a torcida do Cruzeiro num jogo pelo Cuiabá. Foi uma provocação ou foi alusão ao número de gols que você tinha feito? Enfim, projetasse esse clássico aí. Obrigado. Sobre a primeira pergunta, isso está na mão do treinador, entendeu? Eu acho que quem jogar ali na posição vai fazer o seu papel, vai dar o máximo. Todos os jogadores que estão no galo têm a capacidade máxima de jogar, entendeu? E se for do pensamento do treinador me colocar para jogar, estou à disposição, estou bem fisicamente. Estive treinando bastante forte quando estava no meu último clube agora, que é o Cuiabá. Mas estou muito bem fisicamente, tranquilo. Também mentalmente estou bem para poder estar à disposição do treinador. E sobre o 9, é algo que fica dentro de campo. É normal, essa provocação acontece. Acho que isso tem, todos os clássicos têm, entendeu? O Cuiabá Cruzeiro não é um clássico. Mas foi um jogo onde aconteceu diversas coisas ali, entendeu? E no calor da emoção, às vezes a gente acaba fazendo coisas que passam do limite, né? Mas acho que foi um momento de campo. Ficou dentro de campo, acabou, já morreu, agora vou lá para frente. E daqui para frente são coisas novas. Davidson, Thiago Fernandes da TV Band Minas. Não é a primeira vez que você tem o nome ligado ao Atlético, antes mesmo de acertar com o clube. Em temporadas anteriores, seu nome foi cogitado aqui no clube e pedido por outros treinadores. O Atlético já tinha chegado a conversar com você em outras oportunidades ou essa foi a única vez em que houve algum tipo de negociação? Muito obrigado. Esse romance aí, esse amor já vem de algum tempo. Vem de algum tempo já. Mas agora dessa vez ficou muito em prol do meu empresário, né? O meu staff. E eu já sabia sim. Eu já sabia desse interesse. Eu fiquei muito feliz, né? Deixei na mão do meu empresário para que ele pudesse resolver da melhor forma. Mas o meu ok já estava na mesa. O meu empresário sabia do meu desejo, do meu querer de estar aqui. Eu deixei na mão dele e, graças a Deus, eu estou aqui podendo falar com vocês e depositar todo o meu amor e meu carinho ao galo e à massa. Davis, Eduardo, do Hoje Tem Galo. Você sabe que o Galo é um time gigante, disputa grandes campeonatos todos os anos, libertadores. E está jogando há algum tempo sem um 9, sem um centroavante. Você se vê jogando como centroavante mesmo, 9 dentro da área ali? Ou flutuando pelas laterais de segundo atacante, como o Galo vem jogando? Você joga nas duas ou você prefere ser o centroavantão que nós estamos precisando? Sim, eu vou me adaptar da forma que o treinador quer que eu me adapte, entendeu? Se ele me colocar para jogar com dois, eu vou jogar com dois. Se for um, eu vou jogar com um, entendeu? Eu acho que o mais importante, como eu falei, é o Galo ganhar, entendeu? Quem for jogar na posição ali e dar o seu máximo ou o seu melhor pelo Galo e somar os três pontos ou ganhar títulos, claro, sempre estar ali na posição em cima. Mas eu acho que para mim, jogando com um ou com dois, o mais importante, como eu falei mais uma vez, é o Galo ganhar somar os três pontos. Eu queria te perguntar sobre o contato que você tem com os jogadores já do Atlético, né? Você já conhece o Scarpa do Palmeiras, jogou com batalha lá na Espanha, inclusive. Hoje a gente viu a foto sua com o Arana ali, os dois platinados. Como é que é esse contato, especialmente o Scarpa, que é um cara que você conhece tão bem, que já te deu várias assistências e que tem uma qualidade impressionante, especialmente nos cruzamentos, para você aproveitar também agora no Galo. Obrigado pela pergunta. Realmente, eu fui muito bem recebido, me receberam com muito carinho. Pô, cara, não teve palavra para agradecer por toda a forma que me trataram. Todas as pessoas, tanto da limpeza, da física, todas as pessoas que trabalham no Galo, me receberam muito bem. E o Scarpa, eu tenho o Kardec também, o Batalha, tenho o Arana aqui, parceiro demais. Todos, o Hulk também, a gente já veio falando um tempinho pelo Instagram e fui muito bem recebido. Chegamos lá brincando, resenhando, acordei o Arana hoje, já fui lá acordar ele. Demos abraço ali, me receberam bem. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo da forma que me receberam. O Paulinho também me recebeu muito bem. Então, é só gratidão a todos que me receberam e pode ter certeza que vai ser um ambiente sensacional e as coisas vão começar daqui para frente a dar certo. Como vem dando certo, já faz tempo. Davidson, boa tarde. Henrique Faria, da 98, seja bem-vindo. O Vítor até brincou com você que vai usar a camisa 9 de Dadá, Reinaldo, Marques, Tardelli. Está preparado e tem noção da responsabilidade que é essa camisa? É, realmente, quando surgiu esse número aqui eu fiquei meio que nervoso porque a camisa 9 que o Reinaldo vestiu é um peso muito grande. E o Dadá e o Tardelli, que foi o último que vestiu a 9, se não me engano. Então, eu fiquei feliz e, ao mesmo tempo, nervoso. Porque eu sei do peso dessa camisa aqui. E eu nunca fui um jogador, um centroavante que gostava de vestir a número 9. Eu sempre vi que eu usei a 16, que era o número meu, da rua onde eu morava. Então, eu fiquei com esse número. Mas, quando surgiu o texto da 9, eu perguntei para minha esposa. Falei assim, então, amor, e agora? Vai ser a 9, o que a gente vai fazer? Ela falou, não, amor, põe na mão de Deus e vai dar tudo certo. E tudo o que eu faço tem o aval da minha esposa. Eu não faço nada sem ser com o aval dela. Tudo vai do aval da minha esposa. Então, eu falei com ela, sentamos e conversamos. Eu falei, amor, a 9. Ela falou, não tem problema, amor. Coloca essa camisa no peito aí. Vou aproximar que vai dar tudo certo. E hoje eu estou com a 9. Muito feliz. E pode ter certeza, Rei Reinaldo, Dadá Maravilha e Tardelli, que eu vou honrar essa camisa com muito amor e carinho. Davidson, boa tarde. Aqui é a Julia Salles, da Rádio Transamérica. Seja bem-vindo ao Galo. A gente sabe que pelos times onde você passou, você é amado pelos torcedores e nos rivais. Já era aquele sentimento de raivinha ali neles, por causa das provocações que são normais no futebol. E sábado já tem clássico, né? Como foi falado aqui. Já fica uma ansiedade para estrear como cruzeiro, sabendo que tem essa rivalidade gigantesca aqui em BH? Eu sempre fui um cara ansioso. Eu fico nervoso demais. Eu estava ali dentro já suando. Falei com a minha esposa, estou suando. Falei, cara, estou nervoso. Porque eu não gosto de falar muito, né? Mas quando dá oportunidade, eu falo demais. Entende? Mas sobre o clássico, eu estou tranquilo. Sobre a minha forma de ser também, super tranquilo. Esse carinho dos torcedores que gostam de mim. Tem alguns que não gostam, né? A gente nunca vai agradar todo mundo, né? Mas acho que o importante é mais ter o carinho daquele clube que você está jogando. Como hoje eu estou no Galo, eu tenho certeza que eu e a massa vai se identificar bastante ali dentro de campo, né? E eu fico muito feliz também para as pessoas que não gostam de mim. Porque eu aprendi uma coisa na vida. Que o mal não trata com o mal. O mal trata com o bem, entendeu? Vocês não gostam de mim, não tem problema nenhum. Eu continuo trabalhando, tendo a minha humildade. Pé no chão, reconhecendo que cada dia eu tenho que melhorar, entendeu? Mas eu fico feliz pelo carinho daqueles que me amam e gostam de mim. Obrigado pela pergunta. Tiago Maia, do Podfoot. Você prefere Davidson ou Deivinho? E a segunda, você jogando um pouco mais fora da área, o que você pode agregar de jogo para o Milito? Assim, eu sempre fui chamado mais de Deivinho, né? Aí, hoje, surgiu o Deivinho da Piscadinha. Então, ficou nisso, né? A Arana todo dia, a Arana mete para mim a Piscadinha. Aí, pegou o Deivinho da Piscadinha. E assim vai. Mas pode chamar da forma que vocês quiserem, entendeu? Achar melhor. Deivinho da Piscadinha. Deivinho da Massa. Deivinho do Galo. Vida que segue, entendeu? E sobre a forma de jogar ali, se me colocar tanto para jogar como fixo dentro da área, como para estar flutuando ali, eu vou jogar, entendeu? Acho que eu sou um jogador de muita intensidade, né? De muita vontade. Um jogador lutador, brigador. Não vou te falar que eu sou Ronaldinho Gaúcho, de habilidade. Não sou muito jogador de habilidade. Mas sou de vontade, de garra. De muita determinação. E um cara disposto a dar o meu sangue em todas as jogadas. Em todas as... A bola. Tiver que sair a bola. Que não sai a bola. Saia eu. Mas a bola fica dentro de campo, para a gente poder fazer o gol. Então, acho que isso é o Deivinho. Que dá o sangue pelo time. Deivinho. Boa tarde. Marcos Renan, da Rádio Itabeira. Eu queria que você falasse um pouco dessa disputa no ataque do Atlético. A disputa. Hoje o Hulk está lesionado, mas em breve ele volta. Aí tem a disputa com o Paulinho, com o Vargas. Como é que você enxerga essa disputa, lá na frente da vaga do Galo? Assim, eu acho que não há disputa. Porque todos nós estamos jogando no Galo. Eu acho que ali... Somos uma família, né? Eu acho que, como eu falei, vou voltar a repetir. Que independente de quem jogue ali na frente. Tanto o Paulinho, como o Hulk. Ou como o Paulinho, o Hulk. Eu na frente, ou o Kardec. Eu acho que a gente vai dar o nosso máximo. Vai dar o melhor. Para que o Galo possa sair vitorioso. Eu acho que não há uma disputa, né? Há ali um consenso. De quem tiver melhor irá jogar. Ou jogar junto. Ou jogar a dor de uma vez. Ou ficar no banco. Independente. Como eu falei mais uma vez. O importante é o Galo ganhar. E somar os três pontos. Boa tarde, Davidson Rambrito, do Portal Fala Galo. Davidson, eu vejo ao longo de muitas transmissões. E também com torcedores. Comentários de que o Davidson é um personagem. Eu vejo um comentário muito recorrente. Com lances carismáticos. Às vezes polêmicos. E eu vejo que muitas vezes, na opinião de alguns torcedores. Essa versão, personagem, se sobressai em relação às suas características de jogo. Eu gostaria de saber o que você tem a dizer a respeito dessa opinião. Que muitos torcedores têm. E que você também pudesse falar um pouco sobre suas características de jogo. O que o Davidson tem como característica. E que pode agregar daqui para frente para o Galo. Eu acho que as pessoas, elas olham muito para o que eu vivi lá. E esquecem do que eu estou vivendo hoje daqui para frente. Eu acho que eu estou vivendo momentos maravilhosos. Eu fiz 12 gols pelo Cuiabá. Então acho que as pessoas têm que valorizar mais aquilo que eu faço de bom. E esquecer um pouco desse lado brincalhão. Claro que essa é a minha essência. Sou um cara brincalhão. Sou divertido. Dou risada. Atiro e falo com todo mundo. Falo com todo mundo. Mas também tem um lado do Davidson sério. Batalhador. Trabalhador. Um cara que não gosta de perder. Eu sou um cara competitivo. Eu acho que as pessoas têm que valorizar mais isso. Não que eu não vou deixar de brincar. Não vou brincar com você como eu brinquei aqui. Eu falo. Mas o Davidson também é sério. Tenho três filhas. Sou casado. Sou um ser humano. Tenho os meus defeitos. Mas tenho mais qualidade. Então acho que as pessoas têm que deixar de jogar um pouco pedra e abraçar mais e ver esse lado do Davidson. Um cara profissional. Hoje é um cara que se batizou. Hoje é um cara que vive de uma forma diferente. Hoje é um cara que só pensa em jogar. Pensa em fazer o melhor. Acho que as pessoas têm que valorizar mais um pouco disso. Mas se não quiser valorizar também, eu entendo que ninguém tem que fazer aquilo que você quer. As pessoas têm que fazer aquilo que elas se sentem bem. Entendeu? Mas acho que as pessoas têm que valorizar um pouco mais esse lado do Davidson. Obrigado. Oi, Davidson. Boa tarde. Vitória Leite da ESPN. Você falou em romance antigo com o Atlético. Você teve um começo de ano bem conturbado, não só por ter tido a parte boa do futebol, mas também por ter tido aquele momento de afastamento. Ano passado, quando houve a conversa de que o Kudê já queria você, e aí esse ano começa no Cuiabá, uma outra ideia. Como que é voltar, pensar em continuar o ano em um ambiente totalmente novo, emocionalmente falando assim? Se você pensar, daqui dois meses atrás, você imaginava que você ia estar vivendo isso agora? Realmente, esse relacionamento já vem de um... A divência de Paquerano faz um tempo já, né? Teve o Filipão, teve o Kudê, e agora o Melito. Fico muito feliz. Isso quer dizer que o meu trabalho está sendo bem feito, e as pessoas estão vendo isso. Não só o lado folclórico, como as pessoas falam, mas sim o profissional, o cara que se dedica, o cara que não tem bola perdida, como eu falei. Vai servir algumas palavras repetidas aqui, mas acho que não tem problema nenhum. Então, esse lado, entendeu? Então, foi um romance que deu certo. Graças a Deus deu certo. Hoje eu estou aqui, estou muito feliz. Passei por um processo muito difícil, né? Acho que vocês viram. Eu e minha esposa, a gente todo dia chorou junto, ali se abraçou. Porque só eu sei que esses três meses que eu passei com ela, ela sabe, né? Mas acho que eu sou um cara privilegiado por Deus, que Deus tem na minha vida, é algo extraordinário. Eu sou muito grato por ela estar do meu lado. Nesses três meses que eu passei, ela sabe, lá no Cuiabá. Mas Deus sabe de todas as coisas. Hoje estamos aqui vivendo a coisa que a gente vem pedindo a Deus todos os dias. E Deus me colocou num patamar que eu não estava nem no meu sonho viver isso. E hoje eu estou aqui vestindo essa camisa de um grande peso, que é do galo, né? E saber que... Desculpa pela voz engargar, mas muito feliz de saber que a gente sofreu junto. Hoje a gente está sorrindo, estamos felizes. E sou muito grato ao galo, sou muito grato à massa por ter me recebido dessa forma. Eu não esperava do fundo do meu coração. Quando chegou no aeroporto ali, eu entrei na van, falei pra ela, caraca, amor, que a gente está vivendo parece um sonho. E realmente é realidade, eu estou aqui hoje. Muito obrigado. Pode ir. Aí o momento de emoção do Davidson, né? Pode seguir, desculpa. Revelando algumas dificuldades nos últimos meses. Davidson, boa tarde, Dina Almeida, do canal Afonso Alberto BH Esportes. Davidson, a torcida atleticana sonha muito em ganhar novamente o título da Libertadores. Você aqui, no pouco tempo que você já está aqui no solo mineiro, você vê o Davidson na final da Libertadores pelo Atlético fazendo o gol da final? Obrigado pela pergunta. O título. Realmente, eu vi momentos maravilhosos no clube que eu passei, né? E ganhar o título da Libertadores é um título muito importante. Ainda mais quando se faz um gol, né? De uma final tão inspirada por todos. Todo mundo espera jogar uma final da Libertadores. E eu creio que o Atlético, sim, o Galo vai, sim, para a final. E, se Deus quiser, possamos ser campeões, né? Não sei se vai ser o gol meu, ou o gol do Hulk, ou do Paulinho, ou de quem seja, mas eu tenho certeza que vamos chegar bastante longe. E, se Deus quiser, vamos ser campeões da Libertadores. Se Deus quiser. Boa tarde, Davidson. André Ribas, Gé.Globo. Davidson, você vem de uma carreira vitoriosa no futebol brasileiro, jogou na Europa, está com 33 anos. Quais ambições você ainda tem no futebol? 33, parece que tem 20, né? Mas tudo bem. As minhas ambições são sempre as melhores, né? É ganhar títulos, né? É sempre poder almejar lugares altos, né? Galgar lugares altos, né? Tanto coletivo, como individual. Você sabe que tem o coletivo, mas também tem o individual. Fazer gols, né? Assistência, né? Dar meu máximo. Não de deixar ser quem eu sou, né? Eu acho que com 33 anos, eu tenho evoluído bastante, né? Aprendi muitas coisas, né? Deixei de ser menino, né? Pra ser hoje um homem, né? Eu sou um pai, tenho três filhas, sou casado. Então, o Deivinho é sempre as coisas melhores. Porque não é só o Deivinho. Tem a minha esposa, tem a minha filha que depende de mim, entendeu? Então, eu acho que eu sempre tenho que almejar o melhor. Não só pra mim, e também pensando nelas. Também sempre. Deiberson, boa tarde, tudo bem? Prazer falar com você. Vitor Moreira, da TV Alterosa. Eu queria te perguntar sobre aquele momento que você ficou afastado do Cuiabá. As conversas com o Atlético começaram ali. E se sim ou se não, como que foram as conversas? Partiu de você, partiu do Atlético? Como que foi até chegar esse período de hoje da sua apresentação aqui? Obrigado. Assim, eu vivi aquele momento ali de turbulência. Que eu já falei aqui. Agora eu vou tentar me controlar mais pra não chorar. Porque foi difícil. Mas acho que todo mundo tem o seu deserto. E eu tive o meu deserto não pra sofrer, mas assim como amadurecimento. Me serviu de amadurecimento. E por isso que Deus me colocou hoje aqui. Porque hoje em dia eu estou maduro. Eu sei talvez hoje, se eu passar por algum processo, eu vou saber a saída desse processo. Mas essa conversa eu deixei na mão do meu empresário, como sempre faço. Meu empresário sempre resolve tudo pra mim. Entendeu? Ele só chega lá e fala, ó. É isso. Tá certo. E aí, o que você acha? Aí eu vou. Tenho aqui na pessoa principal, que é Deus. E abaixo de Deus é minha esposa. Eu vou lá e falo com ela, amor. Então é isso, é isso. O Felipe falou isso. Tá certo? Tá certo. E foi que tudo deu certo. Eu estou aqui hoje falando com vocês. E sendo muito grato ao Galo. Por todo esse carinho. E por ter abrido as portas pra mim. E tenho certeza que eu vou dar o meu máximo. E vou honrar tudo o que eles fizeram pra poder estar aqui hoje. Ô Davidson. Boa tarde. Igor Assunção, da Rádio 98. Eu queria que você falasse pra gente como você enxerga o futebol. A gente vê você como uma pessoa super carismática. Brinca com o torcedor na arquibancada. E o futebol é isso também. Essa questão do entretenimento. Mas também a disputa, a luta pela vitória. Como você enxerga o futebol? O que é o futebol pra você? Pra que você, em campo, tenha essa leveza toda que você passa também. Pra quem está do lado de fora. Ah, isso que me faz ser o que eu sou. Isso que me faz ter os títulos que eu tenho. Os gols importantes que eu tenho. Esse jeito irreverente de ser. Alegre, brincalhão. Porque eu falo pras pessoas que eu sou um jogador. Mas lá na camisa do jogador é um ser humano. Então eu tento transmitir pras pessoas isso também. Pra que elas tenham essa confiança de poder tirar foto. Falar comigo. Ter esse entretenimento com o pessoal. Entendeu? Que eles não vão ali só pra poder chorar ou sorrir. Eles querem conhecer. Eles querem estar perto. Como eu já fui menino também. E muitas crianças querem me conhecer. Eu tive sonho de conhecer jogadores também. Entendeu? Então isso me ajuda muito. Quando eu estou jogando. Me deixa mais leve. Me deixa mais solto. Mais tranquilo. Me tira um pouco da pressão. Da ansiedade. Então esse lado do Davidson. É pra isso. Não é pra que as pessoas me tenham como um jogador flow calling. Um jogador só de brincadeira. Não. Pra poder dentro de campo. Poder dar meu máximo. E as coisas aí naturalmente. Tchau. 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 Tchau.